Você prefere, por exemplo, o sabonete em barra ou líquido? Cara, eu acho que se o sabonete em barra, por exemplo, quiser ser líquido, fica... A decisão é do sabonete. O sabonete tem uma história de preconceitos com, ah, é dupla penetração. Não, aqui não é. Aqui o sabonete, ele faz o que ele quiser. Aqui o sabonete, se ele quiser ser líquido hoje, em barra amanhã, tá com ele. É pra ele essa história. E a gente não é uma coisa só, eu sou barra, eu sou líquido também, linda. Eu sou super líquida, cara, hoje eu tô tão líquida. Eu tô totalmente modificada com essa conversa e eu quero ser em barra, sabe? É isso. Não venha você sabonete, não venha você esfoliante, queria dizer quem eu quero ser. Não venha você shampoo me dizer senopulo? Não venha você querer condicionar a minha dor, condicionador. É exato. Não venha querer você cortar minha net, cotonete, não venha fazer isso porque eu aqui faço o que eu quiser. É isso. Tá falado, tá, tá? É, esprezei na cara e a gente matrou, maravilhoso.